E voltamos a falar do título do basquete masculino da Unify. A semifinal contra a Uniar Aras trouxe para a quadra uma rivalidade de seis anos e teve emoção até o segundo final. Dois dos melhores times de basquete universitários se enfrentaram na semifinal do Campeonato Paulista. Um jogo cheio de emoções, com erros, acertos e apoio da torcida. Os treinadores das equipes estavam bem descontentes com a marcação do árbitro da partida e com seus atletas. Uma marcação da arbitragem gerou tumulto na arquibancada e a paralisação da partida por uma hora. Ele chega a dois, vai pegar o João, pegou o João! E o árbitro deu! O árbitro deu a posse de bola para a Uniar Aras, a falta técnica para o João, que chutou a bola. O técnico Renor explicou o ocorrido. Isso é jogo, o jogo é assim, né? Tem momentos que o jogo é quente, você precisa tomar alguma atitude para mudar. A atitude não só dos seus jogadores, mas, às vezes, é também da arbitragem. Mas, assim, isso é coisa que acontece. Já na madrugada de sábado para domingo, a partida teve reemício e a Unify virou o jogo e ganhou por um ponto de diferença. Tempo, João Felipe infiltrou para a Alisson, 3, 3, 3, 3 do Alisson! Vai acabar, vai acabar o jogo, vai arremessar, acabou! Acabou o jogo! Unify e Uniar Aras não tem comentários. É sempre uma final, não tem jeito se é na semifinal, se é nas oitavas de final. É sempre jogo pegado. Isso que é gostoso. E o que conta muito é a torcida de vocês. Isso é muito parabéns. Ah, é sempre bom, né? Quanto mais disputado, mais aprendizado. E mais coisas a gente leva para a vida aí. Um belo de um jogo, onde a gente teve uma pequena desvantagem no último quarto, mas o nosso time é unido, aguerrido. Buscamos e, olha lá, um ponto é vitória. Não importa se é 2, 3, 10, foi um ponto, é Unify. Faz parte do ingrediente e torna a vitória da Unify extremamente saborosa. Principalmente em cima da Uniarara, que é hoje a principal adversária da Unify. Um pontinho só, mas tá bom. E a gente saiu com vida, sobrevivemos a essa tensão nervosa. Então tá bom, estamos felizes com isso.